É o perfil, é o perfil do crânio, aqui atrás é a parte da nuca, aqui é a parte superior do crânio e aqui na frente até assim, deu pra entender? Deu, deu sim, dá pra ver perfeito. Logo abaixo, olha lá gente. Ah, agora o bracinho. Ai, o bracinho. Oh, meu Deus, o bracinho. O pé deve estar em cima, né? Isso, a todo igual. Ó gente, aqui é o bracinho, aqui é a cabeça, aqui é o pé. E no ar, mexe aí pra gente te ver. Olha aí que glória, olha aqui a cabecinha, né? Aí, amor, conversa com ele. Ah, amor, é isso aí que eu sinto então, ó. É o braço. É o braço. Estou olhando no ar. Ô menino da mãe, cadê o chuchuco? Cadê? Vamos mexer em mim? Todo o seu carinho é seu sublime amor. Você lembra que agora, né? É isso aí. Olha aqui, gente, o roxinho do meu filho. E olha a mão aqui. Um pouquinho. Olha o nariz aqui. Olha o nariz. Olha o nariz. Um bom pouquinho. E o pai tá chorando já. Hoje nasceu então. Hoje você que tá chorando? Dá pra ver tudo agora aqui, né? Gente, o doutor falou que tá tudo certo. Muito obrigado. Um... 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 Obrigado.